Tem mais, um ônibus ficou preso nessa manhã num buraco que se abriu no asfalto, num local onde é feita uma obra da Copaz em Ribeirão das Neves. Um telespectador que já caiu de carro no mesmo local, fez um vídeo e nos mandou. Tá aí ó, continua essa vergonha aqui em Neves ó. Continua essa vergonha, quase 20 dias eu bati meu carro aqui, destruí meu carro, agora caiu foi mais um ônibus aqui ó, só vergonha. Continua essa vergonha aqui em Neves ó. Isso é um absurdo, um absurdo. Mais de 40 dias que tá isso aqui ó. Parece fim do mundo né, as estradas se abrindo, buraqueira danada. A prefeitura de Neves disse que vai pedir providências à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano. Uma equipe vai ser enviada ao local para avaliar a situação e ver o que pode ser feito de imediato. Bom, de imediato já passou né, mas tem que ser.